E aí galera, beleza? Aqui quem fala Azulod, eu estou trazendo um vídeo pra vocês E eu estou aqui no Minecraft E eu estou aqui pra avisar o que? É um vídeo rápido Se vocês quiserem Minecraft no meu canal, deixem aí nos comentários, beleza? Que eu posso trazer Minecraft no canal aqui com a Vivi, com o Alphook, com a galera toda Posso jogar um Skywars aí pra vocês e tudo mais Deixa eu fazer um negócio aqui Pera aí, já volto, eu vou fazer um negócio aqui pra vocês verem, pera aí Meu Deus Galera, eu tentei fazer um negócio aqui, só que, pera, bugou aqui Pera aí Tá, eu tentei fazer um negócio aqui, só que não deu muito certo Eu queria fazer um negócio com Redstone Quem joga com Redstone sabe o que eu queria fazer aqui, não sabe? Pois é, isso aqui não deu certo, tá? Eu tentei fazer um negócio aqui, mas não deu certo Mas não, se vocês quiserem vídeos de Minecraft, tutoriais, esse negócio Mods também, eu sei colocar mods Tem que ensinar até a Vivi que ia colocar, que ela pediu pra ensinar Mapas também de parkour A Vivi que gravou ontem comigo um mapa de... Lucky Block, não foi? Foi Lucky Block E... Daí tá no canal dela, vocês passam lá O link do canal dela tá aí na descrição E se vocês quiserem vídeo de Minecraft Escrevam aí nos comentários, tá? E... Essa é minha skin, tá? Sim, é minha skin Sempre foi minha skin E por mais que a Vivi que diga que eu não fiz essa skin Eu fiz essa skin Ela foi baseada no episódio de... Tá, versus as forças... Que foi isso? Tá Ela foi baseada no episódio de... Tá, versus as forças do mal Pra quem assiste e sabe do que eu tô falando Tá, mas se vocês gostaram... Deem like E digam nos comentários se vocês querem Minecraft É isso Tchau Tchau Tchau